Música Apaixonadas pela arte da confeitaria, em especial bolos que representam o sonho dos clientes, o Amor aos Quilos aguarda você com uma infinidade de delícias. Karina, quais são as delícias que o Amor aos Quilos oferece? Gabi, o Amor aos Quilos oferece muitas delícias, de acordo com o sonho de cada cliente. Nós possuímos o bolo da vovó, bolos de chantilly, bolos em pasta americana para casamentos, batizados. Temos também os bolos estruturados, que são modelados de acordo com o seu desejo. Vem conhecer a gente, vocês não vão se arrepender. Vivian, e vocês também oferecem degustação? Sim, Gabi, a gente faz a degustação para noivos, debutantes, agende seu horário com a gente, tem estacionamento na frente. Vem conhecer, vem realizar seu sonho conosco. Pra que resistir? Venha você também provar as delícias do Amor aos Quilos, o pedaço mais doce da Avenida Meira Júnior 506.